Fala galera do canal HooliPlayGames, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Hooligans, tudo tranquilo? Manos, estamos aqui para mais um vídeo muito especial de World of Ouzinho aqui no canal E velhos, olha o meu pala como é que tá sinistro, velho Dropeamos esse shield anteontem, se eu não me engano, numa raid de Draenor que eu não tinha feito ainda Aí os caras da guild Game of Thrones me levaram tão carinhosamente pra fazer A galera tá me dando uma força da hora pra poder upar esse personagem aqui E poder ter um personagem tanto na Aliança quanto na Horda O legal disso é que eu vou poder jogar com vocês sempre que vocês me adicionarem Falar, vamos fazer uma DG, vamos fazer Invasão, ou vamos fazer Masmorra Vamos fazer qualquer... Masmorra e DG é a mesma coisa só pra deixar claro Mas é legal ter um em cada facção pra gente poder jogar junto, beleza? E esse palinho aqui, deixa eu voltar a minha interface Tá 105 mais 5 levels, levels ou levels E agora? Fica a questão É... A gente consegue upar Mas o título desse vídeo aqui não é pra falar a respeito do meu paladino Que tá muito sexy É pra falar pra vocês a respeito de um sorteio que vai rolar numa página de um cara muito gente boa Que é o Guido Del Valle A página dele chama World of Warcraft Rue Que é H-U-3, mas Rue Rue BR, beleza? E o cara tá fazendo um sorteio que é 90 reais em ticket da Blizzard Eu não sei como é que chama o dinheirinho da Blizzard Mas é pra você poder gastar em... em... coisas dentro do site da Blizzard O que que vale a pena nesse sorteio, galera? É... 90 reais com tudo na promoção Dá pra você comprar o jogo que tá 60 reais E ainda dá pra você comprar um... uma montaria Que tá... eu acho que aquele pesadelo forjado Ele tá 39 reais Dá... dá quase, né? Se você interar com mais um pouquinho lá e dá... dá certo Mas eu acho que tem montarias um pouquinho mais baixas, beleza? Eu vou mostrar pra vocês a página aqui É... aqui, ó Essa aqui é a página que você... Ô, carolho Essa aqui é a página que vocês têm que curtir Pra participar do sorteio é muito simples, guys Tá vendo? Tá aqui o... Você vai lá no comentário do sorteio Deixa eu só carregar aqui que o meu PC tá uma carrocinha Aqui tá o link do sorteio Hum... cadê... vamos clicar no... Ver mais E aqui estão todas as condições, tá? É bem simples Você tem que curtir a página É... curtir e compartilhar a publicação Que é essa que tem a imagem aqui E marcar 3 amigos na postagem Que não custa nada E todo mundo tem mais que 3 amigos que jogam ovo, beleza? É... muito simples 90 reais pra você poder gastar do jeitinho que você quiser Lembrando que a promoção vai até o dia 29 do 12 Então vai ser como se fosse Natal e Ano Novo, tá? E vocês vão poder gastar lá dentro da Bliss E, mano, vale muito a pena, cara Quem não tem ovo ainda É... ir participar desse sorteio E ganhar esses 90 conto, mano Daí dá pra você fazer um estraguinho, tá? Só que o único ruim é que você não consegue Pagar as mensalidades A não ser que você use esse dinheiro Pra poder pagar a primeira mensalidade de 23 reais Mas eu ainda não sei se isso é possível Provavelmente sim Porque você vai gastar dentro do site, tá? E... aí você vem jogar com a gente, cara Você escolhe aí seu lado Você vai jogar na Horda ou na Aliança E começa a upar o personagem Se você comprar o Legion Dos 60 reais Você já vai ganhar um boost de personagem Até o level 100 Você vai ter que upar mais 10 levelzinho Se você for um jogador iniciante Vai valer a pena você criar um personagem do level 1 E deixar pra usar esse boost depois Mas isso vai de acordo com o freguês Tranquilo, mano? Antes, não deixe de perder essa oportunidade É uma coisa muito bacana Que o cara da Rue tá fazendo lá E... tipo... Eu ainda não posso fazer um sorteio aqui na página Porque eu ainda não tô com essa bola toda, beleza? Mas... Quando aparecem umas oportunidades assim Eu me sinto meio que... Não forçado Mas tipo... Preciso avisar vocês, sabe? Porque é uma coisa bem bacana E como a gente cobre conteúdo de UO aqui Vale a pena, beleza? E mesmo assim, se você não quiser participar da promoção Dá um clique na página lá pra dar uma força Porque a galera é gente boa Ontem a gente tava conversando E o cara é bem firmeza mesmo Vale a pena ajudar Pode crer? É nóis então, mano Espero que vocês ganhem o sorteio Boa sorte pra todo mundo E em breve a gente vai fazer um sorteiozinho aqui no canal também Pode ser com o ticket da Blizzard Pode ser com itens relacionados à World of Warcraft Camiseta Eu tô pensando em fazer umas canequinhas ainda Com o logo do HooliPlay Games A gente vai ver mais pra frente Mas a gente vai fazer umas coisas legais, beleza? Não deixe de entrar no Discord do canal Pra ficar ligado nas novidades E tamo junto Guys, valeu mais uma vez Hooligans vazando Aquele abraço É nóis, crão Vamos pro up Aqui a gente falta cinco levinho ainda Ah